Música O curso de IATF tem uma duração de 20 horas e essas 20 horas a gente contempla desde a parte teórica quanto a parte prática. Na parte teórica a gente aborda desde o mercado de IATF, tanto do corte quanto do leite e a prática a gente realiza em loco a inserção do dispositivo, que é o que os participantes estão fazendo agora para eles treinarem e também dá uma noção geral de como realizar um protocolo. Então é importante porque o participante além da parte teórica, ele sai daqui com a parte prática afiada, ou seja, ele pode chegar na propriedade ou se for um prestador de serviço, realizar a técnica com segurança. A gente abriu as opções de não ser só para médico veterinário, por quê? É muito importante para os médicos veterinários para vir atualizar e para os gestores de propriedades para eles saberem o que realmente é feito na fazenda e por que isso? Para ele poder cobrar mais resultados dos seus colaboradores. Eu já fiz curso aqui de inseminação artificial. Como eu tive um suporte muito bom de inseminação artificial, eu queria ter o de IATF também. Então, no caso, eu procurei novamente o CRV Lago, uma prestação de serviço muito boa e um excelente curso, principalmente para nós que seremos técnicos. Eu achei isso extremamente atualizado, um mercado extremamente promissor nessa área de reprodução. Então eu achei a estrutura fenomenal, porque realmente a parte de reprodução é o futuro. Eu recomendo mesmo as atividades, os professores, a estrutura da CRV é maravilhosa. Eu recomendo e acho maravilhoso, achei muito bom. Após essas 20 horas de curso prático e teórico, ele está com o certificado CRV Lagoa e apto para fazer o serviço na propriedade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho